Música Prepare sua fantasia e venha pra Folia! Carnaval Popular 2016 em Tarauacá! De 6 a 9 de fevereiro, venha curtir o melhor e mais seguro carnaval do interior! A Folia será animada com as bandas locais! Venha conferir! Realização Edgar Som! Apoio Prefeitura de Tarauacá! Juntos fazendo o melhor carnaval da região! Música